E a delegada-geral Catarina Feitosa, em entrevista coletiva, falou sobre a polêmica envolvendo o radialista Jorge Magalhães. Ele é suspeito de estupro e agressão física contra uma funcionária de um condomínio onde mora. O inquérito deve ser finalizado em até 30 dias. A coletiva começou com polêmica. A delegada-geral da Polícia Civil, Catarina Feitosa, explicou sobre a demora do boletim de ocorrência que foi colocado no sistema da polícia quatro dias após a denúncia. Houve um registro, houve uma falha aí na questão, um desencontro na questão do sistema em si, mas não houve sumiço de BO, não houve essa questão. Foi realmente uma questão de um contratempo na realidade, mas que não prejudicou as investigações. O radialista Jorge Magalhães é suspeito de estupro e agressão física a uma funcionária do condomínio onde ele mora no bairro Atalaia. Segundo a delegada Renata Boim, que está à frente do caso, as investigações seguem sigilo para a proteção da vítima. De acordo com a delegada, a vítima ainda solicitou que não fosse informada à imprensa o conteúdo de seu depoimento. Independente de quem seja a vítima, de quem seja o autor, nós temos todos os cuidados de preservar a lisura do inquérito policial, de preservar o sigilo do inquérito policial. E a gente não pode mudar a nossa forma de agir em função de ter uma pessoa conhecida no inquérito policial. Nós temos 30 dias para concluir esse inquérito e acreditamos que em uma semana ele estará já sendo encaminhado à justiça.